Muito boa tarde pra você que estava só esperando ver mais pra ficar juntinho com a gente aqui na RIC TV. Já mando abraços pros nossos telespectadores de todo o Grande Oeste. Quer retribuir? Manda um recadinho no nosso WhatsApp 98405 2073 ou pela live do Facebook. Não esquece de dizer de onde você nos assiste. Hoje vamos falar do Setembro Amarelo, o mês que reforça a campanha de prevenção e alerta do suicídio. Conversar é a melhor saída. Tem também o destaque para o mel de quilombo, que ganha cada vez mais produtividade e qualidade. E uma exposição aqui em Chapecó, que é uma verdadeira aula com desenhos inéditos do mural O Ciclo da Madeira. Segunda-feira, 3 de setembro, aproveite que a semana é mais curta e estamos no arco melhor do entretenimento da região. E você já sabe, eu sou Fabiana Nascimento e a gente fica juntinhos. Até as duas da tarde. Ver mais de hoje abre com história e arte. Ainda dentro das comemorações de aniversário de Chapecó, fica até o dia 7 de outubro a exposição Memorial Mural O Ciclo da Madeira. Uma boa pedida com peças inéditas, bem na Praça Coronel Bertazzo. A arte que chama a atenção de quem passa pela praça, no mural O Ciclo da Madeira, está também exposta dentro da Galeria Dalmy Howen. Mas de uma forma um pouco diferente. São os esboços do mural. O que foi feito lá fora, começou com esses traços do artista Chico Braque. Essas imagens foram feitas em 89, e depois em 2001 ele conheceu o José Curá, que é outro artista. Aí eles fizeram esses outros esboços que vocês viram para o lado de cá, que são esboços mais elaborados, com mais detalhes, uma coisa mais complexa. A Indiara explicou para esses estudantes as duas sequências dos desenhos feitos pelos artistas, que mostram os indígenas na floresta, a mãe natureza, a chegada dos desbravadores, a ação das madeireiras e a tomada de consciência do homem. Isso representa um homem envergonhado de desmatar a natureza. Eles estão cortando as árvores para fazer dinheiro. Os homens estavam tentando matar a natureza e ela estava tentando não deixar isso acontecer. Porque sem a natureza a gente não consegue se preferir, porque as árvores que estão áreas para nós. Quem que são as pessoas que participam dessa história que ela contou aqui? Os gaúchos, a mãe natureza, os índios e eu acho que os desbravadores, não sei, é, eu acho que é só isso. A gente trabalha a história de Santa Catarina, é importante a gente conhecer um pouquinho da história do nosso município, o ciclo da madeira, que foi onde tudo começou, né? Então, eles estão aproveitando, além de conhecer os pontos turísticos que combinou com o que a gente trabalha em sala de aula, a gente poder apreciar as obras de arte da galeria. E são obras inéditas. Foi um privilégio ter acesso a esse material. A gente já vem pesquisando junto com o Chico desde o ano passado, quando ele se propôs a doar essa série de desenhos. E acho que é um privilégio poder ter contato com esse processo criativo dos artistas, que muitas vezes a gente vê a obra pronta e não entende todo esse pensamento criativo que resulta num trabalho finalizado. O trabalho finalizado também foi observado pelas crianças. Bem de pertinho, elas puderam ver os desenhos lá de dentro, concretizados fora, no mural. Aqui ela vai ficar até dia 7 de outubro, então tem bastante tempo ainda para visitação, mais de um mês. E depois, na sequência, ela vai ser organizada aqui mesmo na Galeria Dalmihau, em uma sala à parte, no formato de um memorial permanente. Lembrando então que a exposição fica até 7 de outubro, na Galeria da Praça Coronel Bertal.